Bom, outro ponto que a gente gostaria de destacar aqui é a influência da economia internacional, com todas essas movimentações, fica difícil aí de segurar o preço, os preços dos produtos, tanto interno quanto externo, o que reflete diretamente na cadeia de consumo do mercado doméstico. O mercado global passa aí por várias dificuldades, como que a guerra na Ucrânia e a crise sanitária na China, por exemplo, qual que é o peso que esse cenário internacional tem na inflação aqui do Brasil? Bom, o peso é um peso importante, principalmente quando a gente fala de uma Ucrânia, que é uma grande exportadora de cereais, isso afeta diretamente o Brasil, sem dúvida alguma. Ela também, enquanto grande exportadora de trigo, também vai afetar o preço do trigo no mercado internacional. Não que nós compramos o trigo da Ucrânia, mas nós adquirimos da Argentina e, claro, os portadores argentinos vão manter a paridade com relação à cotação internacional. Então, indiretamente, estaremos sendo afetados. Agora, além dessa questão da crise de oferta por parte de uma Ucrânia, ou até mesmo por conta da China, a gente não pode deixar de levar em consideração também a dificuldade que nós estamos tendo hoje nas nossas fronteiras. A importação, seja de produtos finais, seja de produtos intermediários ou matéria-prima básica, ela está sofrendo um grande problema. Por quê? Porque os nossos portos, aeroportos e, principalmente, em função da greve dos auditores fiscais da Receita Federal, estão dificultando a entrada desses produtos no nosso mercado. Só para vocês terem uma ideia, lá no Porto de Santos, o tempo de permanência de uma embarcação na Bahia chega a três semanas. E a gente não pode esquecer que, a cada dia, o importador paga quase 24 mil dólares. Então, lógico, à medida que ele está tendo esse custo adicional, esse custo certamente será repassado ao preço final do produto ou ao preço do produto e isso acabará também impactando sobre os preços, domésticos, domesticamente falando, elevando a inflação até, talvez, para patamares muito mais elevados. Então, é um assunto pouco discutido, pouco falado, mas que vai ter uma repercussão muito grande na formação de preços na nossa economia.